Olá, o feijão roxo é um excelente lutador contra as doenças relacionadas à idade. Este feijão é de cor marrom avermelhada, tem um gosto suave quando cozido, mas absorve facilmente o sabor de qualquer tempero. Possui grande quantidade de ácido fólico, carboidrato, fibras, proteínas e outros nutrientes, mas todos essenciais no bom funcionamento do corpo. Ao incluir o feijão roxo em sua dieta, será como fazer um seguro de saúde permanente para o seu corpo, além de ser um alimento com preço razoável e de baixa caloria. Então não tenha dúvidas na hora de comprar o feijão roxinho. Procure sempre o mais bonito que puder encontrar. Quando se trata de comida, pouca coisa é mais irritante do que tentar passar manteiga fria no pão. Além de não deslizar facilmente, a faca ainda destrói toda a fatia. Pensando em facilidade, dois americanos criaram uma marca de manteiga em tubos que dispensa o uso de talheres. A proposta surgiu quando os irmãos ainda estavam no ensino médio. Eles apresentaram o projeto na escola e depois de formados, continuaram com a ideia. A marca vem de manteiga em tubos e hoje já tem 15 sabores diferentes, como blueberry, bacon com pimenta, chocolate e até cerveja. Os tubos funcionam da seguinte maneira, como se fosse um batom. Quando a parte de cima está gasta, basta girar a base do tubo, que a parte de baixo sobe. Cada unidade custa em média 5 dólares e os produtos podem ser adquiridos pela internet. Simples assim. A cereja é uma fruta bem pequenininha, arredondada, de cor vermelha e com polpa macia e suculenta que tem sua origem no continente asiático. Rica em vitaminas, cálcio, ferro, fósforo e proteínas, o fruto da cerejeira é muito apreciado por combater os radicais livres e ajudar na digestão. Quando consumida em natura, tem propriedades refrescantes, diuréticas e laxativas. E por ser rica em ácido salicílico, é indicada no tratamento e combate ao reumatismo. A cereja é pouco calórica e contém muita fibra, o que auxilia no funcionamento do intestino. A fruta fresca é considerada um alimento anti-inflamatório natural, além de melhorar dores no corpo. O pé de cereja é uma árvore ornamental que se enriquece de flores, tornando-se muito bela e atraindo milhares de turistas. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho